Música Duas e meia da madrugada, minha vida acabou Perdi meus amigos, perdi namorada, a família me abandonou Não como nem bebo, já faz algum tempo, dinheiro eu não ganho Tô tão miserável, vivendo na merda, que nem tomo mais banho Não aguento mais, já tô desesperado, ficando cada vez mais puto Preciso que chegue às três da manhã, mas não passa nenhum minuto Não tenho esperança, nem perspectiva, minhas roupas tão cheias de morro Só quero sair desse inferno chamado Pokémon Shopping A menos que pegaram, eu sei, pegaram, eu falarei Pokémon, Pokémon, Pokémon A menos que pegaram, eu sei, pegaram, eu falarei Pokémon, Pokémon Tudo começou quando peguei o Spur Foi a porta aberta para eu tomar no T Depois disso tudo desandou, capturava com dificuldade Comprei joia virtual, com dinheiro de verdade Tentei uma Wally, ganhei meu tio, isso eu ganhei frugiação Já quase quebrei o meu celular com a forrada de mega evolução Pegar Zoroark, eu já desisti, tá tudo descendo a ladeira E ainda me suje a perda de blocos de gelo de pedra e madeira A menos que pegaram, eu sei, pegaram, eu tentarei Pokémon, Pokémon, Pokémon A menos que pegaram, eu sei, pegaram, eu tentarei Pokémon, Pokémon Vida não tem, joia não tem, dignidade também Tentei captura, urso e cone, mas Rotebol não tem Tentei o Enei, mas não peguei Peguei Pokémon, que é teu nome, eu não sei Rezo pra vocês pra ele, me atender Pra eu cortar meu Wi-Fi em 3G Tenho preguiça de raciocinar, sento o dedo no botão de otimizar Gastei um antepom pra pegar, ratatá, perina de S, melei, ranquear A menos que pegamos, eu sei, eu quero pegaram, eu tentarei Pokémon Pokémon, Pokémon, é o Pokémon Acima da face, não chega o final, quando é que chegam as moedas do Biala Fazer expert, ignoro o mundo, como vou passar em 15 segundos? Eu já me ferrei pra pegar o Lucario e olha que nem é Pokémon Lenaro O Megaclary me fez de otário, já pensei até em voltar a jogar mais O Plaguei na morada porque tava foda, ela preferia Que é divertiçada, pedi outra chance, mas agora é tarde Com fogo morrado, só o Charizard Temos que pegar o seu Carro, seu teu nome Pokémon, Pokémon Pra proteger o mundo da devastação Pra unir as pessoas de nossa nação Pra denunciar os mares da verdade do amor Pra estender nosso poder às estrelas Jace 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 Obrigado.